Galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como burlar, digamos assim, o sistema do WhatsApp de envio de mensagens Quando você envia uma mensagem, você sabe que tem a função de apagar pra você e apagar para todos Apaga pra você e também pro contato que você enviou Porém, esse recurso tem um limite de tempo, anteriormente era cerca de 7 minutos Hoje aumentou um pouco mais essa duração e após esse tempo você não consegue mais fazer isso Apenas dentro do tempo determinado pelo WhatsApp, após isso você não consegue mais apagar Porém, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um macete, um método Pra que você consiga apagar essa mensagem mesmo depois desse tempo Realmente funciona, eu fiz o teste aqui em dois celulares Em um eu enviei a mensagem, o outro é o receptor, recebeu a mensagem Eu fiz o procedimento, depois do tempo solicitado Não poderia mais apagar a mensagem, conseguimos apagar E também apagou no celular do recebedor Muitas pessoas estavam dizendo por aí que esse método apenas burla o seu próprio celular Que a mensagem apenas apaga no seu celular Mas no celular de quem recebe, a mensagem continua Não é verdade Realmente funciona, o método apaga para os dois Mesmo depois do tempo determinado E pra você ter certeza, consiga um celular emprestado de um amigo seu Um parente, alguém aí próximo de você Pegue o celular emprestado, faça esse teste depois do tempo aí E você vai verificar que realmente funciona Em seguida você volta aqui no vídeo e fala pra gente nos comentários aí O pessoal ficar sabendo que realmente o método funciona E você comenta aí falando pra gente Deixando também o seu like pra retribuir aí essa informação, essa dica bacana Então vou mostrar pra vocês aí como fazer e a prova de que realmente o método funciona Deixa o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações Estou aqui com dois celulares Enviei uma mensagem aqui há mais de 7 minutos atrás Como você pode ver aqui Enviei às 9h30 E agora são 9h38 Então, provavelmente essa mensagem já não pode mais ser apagada Vamos clicar aqui em segurar Vamos clicar em apagar Aqui ainda aparece pessoal, apagar para todos Aparentemente esse tempo foi prolongado Aí pra mais de 7 minutos Mas enfim, vou mostrar uma mensagem mais antiga Nesse caso aqui eu ainda posso apagar para todos, tudo bem Vamos cancelar E vou tentar aqui em uma mensagem mais antiga Essa mensagem de teste aqui Vamos clicar em apagar E olha só Aparece a mensagem de apagar apenas para mim Não aparece a opção de apagar para todos Justamente porque essa mensagem foi enviada É no dia anterior Como você pode ver aqui Foi no dia 1º de abril Hoje como você pode ver É terça-feira, 9 de abril Às 9h39 Então essa mensagem foi enviada há 8 dias atrás 1º de abril Às 8h52 O que a gente vai fazer então pessoal Simplesmente você vai desativar aí Todas as suas conexões Você vai ativar o modo avião Ativa no modo avião Você fica totalmente offline Dessa forma você vai acessar as suas configurações E em data e hora Você vai desativar aqui as datas e horas automáticas E vai definir aqui No meu caso É dia 1º de abril Ok E o horário Às 8h53 Você vai dar um ok Vamos retornar Só para verificar aqui A data e a hora Coloquei dia 1º de abril Às 8h53 Um minuto após o envio da mensagem Vamos retornar até o WhatsApp E vamos tentar novamente Olha só pessoal Primeiramente O método Já não está funcionando mais Porque o WhatsApp atualizou Já não permite mais você alterar a data Pode ser que você alterar apenas o horário Vamos tentar Deixar a data aqui Automática novamente Vamos ativar o Wi-Fi Digamos que talvez Você tenha apagado a mensagem Alguns minutos atrás Mesmo passando o tempo aí Algumas horas atrás Vamos tentar então Com a mensagem mais recente Pessoal Já são as 9h42 Vamos ver se vai funcionar agora Com essa mensagem Ainda aparece Apagar para todos Vou aguardar aqui Um determinado tempo E a gente vai tentar Alterar apenas o horário E não a data Para a gente ver se o WhatsApp Dá essa permissão De acessarmos E apagar para todos Vou aguardar um tempo aqui Então pessoal O tempo limite atualmente No WhatsApp aí Para que você consiga apagar a mensagem É de aproximadamente uma hora Enviei aqui As 9h30 Agora são 10h43 Nesse momento A gente já não consegue mais Remover para todos Se eu segurar a mensagem Clicar em remover Aparece apenas Apagar para mim Então vamos testar novamente Então vamos testar novamente Esse método aí Que mostra A gente Desativando aqui O Wi-Fi E também O modo avião Vamos agora Definir um horário Anterior A uma hora Que em data de hora Vamos desativar A data de hora automática E definir aqui A data A mesma Porém o horário Vamos definir Para 10h30 Aqui por exemplo Vamos dar um ok Vamos verificar Se realmente funciona Vamos fechar o WhatsApp Abre novamente E vamos verificar Ao selecionar a mensagem E clicar em apagar Realmente Aparece a opção De apagar para todos Vou mostrar para vocês O seguinte Vou apagar aqui Aparece que a mensagem Foi apagada Podemos agora Ativar o Wi-Fi Também Desativar o modo avião E vamos Redefinir aqui o horário Colocar automaticamente Novamente E a mensagem Aparece apagada Para todos Não funciona apenas Para vários dias anteriores Mas se você mandou Uma mensagem Durante o dia Você consegue apagar Para todos Ainda assim Mesmo depois de uma hora Se a gente verificar Aqui no celular Que a gente enviou a mensagem E como você pode ver A mensagem realmente Foi apagada Pessoal Então o método Funciona Apenas para mensagens Que você apagou Durante o dia Se você apagou Mensagens do dia anterior Já não funciona O WhatsApp Ele não vai abrir Quando você definir Uma data anterior Ele não vai funcionar Então você precisa Acertar a data e a hora Vai funcionar Esse recurso No seu WhatsApp Você pode fazer um teste Se você achar por bem Procure um outro celular De alguém Algum amigo Algum parente seu Faça esse teste E você vai verificar Que realmente funciona Para os dois celulares É uma maneira De burlar Digamos assim O sistema do WhatsApp Para que você Ainda consiga apagar A mensagem Mesmo depois Do tempo permitido Então Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Deixa para a gente Nos comentários Fala para a gente O que você achou Se conseguiu fazer Se seguiu aqui Certinho Tenho certeza Que você vai conseguir Mas se tiver alguma dúvida Deixa para a gente Nos comentários Não esquece De deixar o seu like Aqui no vídeo Clique no joinha E se inscreve Também Para acompanhar O nosso conteúdo Até o próximo vídeo Valeu E se inscreve 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 E se inscreve